Sara iniciou uma organização de mulheres da alta sociedade mineira com o propósito de angariar donativos para os necessitados. A transferência da família Kubitschek para Brasília fez com que o seu coletivo feminino crescesse e se espalhasse pelo Brasil, se tornando em 1960 o que ficaria conhecido como Fundação das Pioneiras Sociais, extinto em 1991 para dar um lugar à Rede Sara, que existe até hoje. Nessa mesma época, o grupo fundou o Centro de Reabilitação Sara Kubitschek e diversos hospitais volantes. sociais, movimento em benefício das camadas menos favorecidas da população. Imagine, vários ônibus que eram verdadeiros centros de cuidados médicos e odontológicos, se dirigindo para comunidades remotas que estavam longe das grandes cidades. Só em 1957, mais de 100 mil pessoas foram atendidas por eles. Mas Sara foi também uma estrategista dos bastidores da política nacional, desempanhando um papel crucial na realização do projeto de construção de Brasília.